Eu tô com uma pessoa aqui, que eu vou conversar com ele agora, que é o inspetor Fabrício, em primeiro lugar. Muito obrigado por você estar aqui. Eu ainda não conhecia pessoalmente o inspetor, só via o inspetor pela televisão, dando entrevista, porque é um cara que tá toda hora no seu trabalho, mostrando e fazendo acontecer. Em primeiro lugar, boa tarde. Eu sei que você tá muito ocupado aí, trabalhando, mas tirou a tarde do sábado pra vir aqui, pra dar boas informações, pra falar dessa campanha que vocês vão fazer, que vai começar dia 3 de dezembro. E é muito legal, porque vocês vão agariar, vão agariar comidas, alimentos, para dar para os mais necessitados. E é muito bom a gente dar. Eu sempre digo que é melhor ajudar do que ser ajudado. Com certeza, Mariano. Primeiro, obrigado. Obrigado à sua equipe, pelo espaço, pelo carinho com o qual a PRF foi recebida aqui, e sempre é recebida por todas as pessoas maravilhosas que estão ao seu redor. Obrigado, querido. Estamos aqui pra divulgar essa campanha. Sim, sim. No dia 3 de dezembro, uma revisão beneficente. Quem tá em casa, uma revisão pra concursos, legislação de trânsito, revisão de legislação de trânsito pra concurso, ministrada por PRF. Ai, que legal. Isso, uma revisão de física pra concurso, ministrada por PRF. Alguns advogados vão ministrar revisões de direito, Mariano. Vamos ter um farmacêutico orientando sobre a utilização de medicamentos, como ritalina, cafeína. Você vai poder tirar suas dúvidas. Ao final, eu vou fazer a apresentação institucional da carreira, do órgão. Quem tiver alguma dúvida sobre carreira, ingresso, remoção, quiser tirar alguma dúvida, eu vou estar lá pra tirar essa dúvida, nossos amigos também. Vamos ter o Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal, o Grupo de Operações com Cães. Então, toda a estrutura da Polícia Rodoviária Federal pra esse evento. E quem quiser se inscrever... O que que faz pra se inscrever? É tão facinho, não é verdade? Fala ali pra aquela câmera e diga o que que precisa pra se inscrever. Quem quiser se inscrever, se dirige à sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. De segunda a sexta, das 8h às 12h, nós reservamos esse horário pras inscrições. Basta levar 2kg de alimento não perecível, que vai ser doado às pessoas, às famílias de baixa renda. Então, quem quiser se inscrever, basta se dirigir à Superintendência, nós vamos receber você lá com o maior carinho. Ajude a gente nessa campanha pra levar alimento pras pessoas de baixa renda. Agradecer também, Mariano, a OAB e o SESC Senat, que são parceiros nossos nessa campanha. Beleza, então vai acontecer lá no auditório da OAB, não é? Mas vocês podem ir ali na Avenida João XXIII, que fica lá, a sede da Polícia Rodoviária Federal. Aliás, um prédio bonito, né? A gente passa ali e vê. Eu quero agradecer por vocês aqui, representando toda essa Polícia Rodoviária Federal, do qual vocês fazem um trabalho tão bonito, tão decente e cuidam tão bem da gente quando a gente passa pelas rodovias da vida do Brasil. A gente é muito bem recebido por vocês. E faz um papel muito bacana, o papel de vocês é muito bacana. Parabéns. Obrigado, Mariano. É nosso dever. A sua equipe, a equipe da TV Antena 10, tem acompanhado as ações da Polícia Rodoviária Federal e tem permitido que a gente dê transparência. Em um momento em que se fala em crise, é importante que o cidadão observe a atuação do órgão, que o órgão se faça transparente e que ele participe através de ações como essas que vão acontecer no dia 3 de dezembro, no Auditório do AB, a partir das 14 horas. Agora, inspetor, eu queria dizer para você que você veio aqui exatamente para falar sobre essa ação que vai ser maravilhosa e as pessoas precisam, é muito importante que aconteça. Mas você veio aqui também para a gente fazer uma coisa com você. E a partir de agora, eu quero dizer para você que a gente vai fazer o mais importante quadro da televisão do Piauí. No ar, gente de expressão, um oferecimento do Armazém Paraíba, que faz sucesso em qualquer lugar. Salto VT. Gente de expressão. Oferecimento Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Olha, a produção gosta de pegar as pessoas. Você não vem para fazer, você vem exatamente para falar do que você já falou. Mas agora você, nós vamos mostrar um pouco da sua história. Essa história de um menino corajoso, um rapaz que vira advogado, que vem aqui do bairro da Macaba, tudinho. A gente vai mostrar isso agora. Conheça um pouco da história desse rapaz que fez acontecer na sua vida. Vamos lá. O que diz um nome sobre um homem? Podemos perguntar aos seus pais, Maria e José? Ou às suas duas irmãs, a Camila e a Larissa? E sua esposa, a Amônia? O que diria? Seria sua alegria com os gols do seu time, o São Paulo? A sua obsessão pela perfeição em tudo o que faz para ser mais capaz em seu trabalho? Ou as viagens como profissional em Fortaleza e em Boa Vista, lá em Rondônia? Ou noites e dias de estudo do menino nascido no bairro Macaúba, lá no Colégio de Ocesano, para no futuro ser advogado formado na Universidade Federal do Piauí? Teria sido seu trabalho como juiz conciliador na vara de família, na cidade de Parnaíba? Ou agora, como conciliador na Justiça Federal em Teresina? Quem sabe não seria aquele caderninho onde anota toda noite as tarefas que pretende realizar no dia seguinte? Principalmente as de chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária do Piauí. Talvez seja o seu permanente esforço para que, junto com seus colegas de profissão, as rodovias do Piauí sejam mais humanizadas, menos violentas? Um homem, um nome, tantas perguntas e uma só resposta. Desde o início, esse sempre foi e continuará sendo Fabrício Loyola Santos. Obrigado. De verdade, a gente faz essas surpresas aqui. De repente, ele vem falar de outro assunto, a gente pega. Porque a gente precisa contar as histórias das pessoas que fazem acontecer na vida. Sabe por quê? Porque é bom exemplo. E bom exemplo nunca é demais. Agora você vai ficar caladinho, não vai falar nada, porque tem uma pessoa que vai dizer por que você merece ser gente de expressão nessa tarde do sábado maior. Pode falar. Falar do Fabrício é falar de determinação, falar de perseverança. Falar de uma pessoa que se dedica, que se doa verdadeiramente a tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Eu o conheci em Piripiri quando lá ele esteve para chefiar a delegacia da Polícia Rodoviária lá. E pude perceber a dedicação, o trabalho, a determinação, a forma como ele gerencia as pessoas, os processos administrativos, tudo o que lá se passava. Então, comecei a admirá-lo de lá. Então, ia acompanhar o trabalho dele, que foi reconhecido e ele hoje está na comunicação social. Por isso, acredito que o Fabrício merece e é uma pessoa de expressão. É isso aí. É um monstro de trabalho, Ronaldo. O Ronaldo trabalha muito. Olha, eu estou notando que você está muito emocionado. Mas, olha, a gente gosta de fazer isso, porque eu sei que as pessoas em casa estão adorando, porque todo mundo já lhe conhece, você é uma pessoa pública, mas as pessoas precisam conhecer a historinha das pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui com você. Por isso, mais uma pessoa vai falar por que você merece ser gente de expressão nessa tarde do sábado maior. Oi, Mariana. Que bom poder participar do teu programa mesmo de tão longe. O Fabrício é uma pessoa que se destaca porque ele tem fé. Fé em Deus, fé nas pessoas e fé na vida. É por isso que tudo que ele se envolve dá certo. Ele se motiva, acredita e consegue engajar aqueles que estão perto, que estão com ele. Comigo também foi assim. O Fabrício sempre acreditou em mim, sempre foi uma das pessoas que mais me incentivou e que me fez acreditar que eu podia ser sempre o melhor e que eu deveria dar o meu melhor em qualquer caminho que eu escolhesse. Bill, eu te amo. Estou morrendo de saudade. E se Deus me desse a oportunidade de voltar lá para o início para escolher o meu irmão mais velho, com certeza eu continuaria com você. Beijo. Minhas duas irmãs estão morando fora. Isso é forte para mim. A gente se dá muito bem. E é bem forte. É bem forte. Eu passei no concurso da PRF, Mariana, em uma época que... Hoje meu pai está muito bem, graças a Deus, mas em uma época de situação financeira difícil. E o que me fez fazer o concurso foi que eu via que estavam faltando as coisas para elas na época. E quando meu pai se recuperou, ele disse volta, volta para casa. E eu decidi não voltar mais. Mas foram elas duas, as minhas duas irmãs, que me fizeram ter motivação para seguir o destino. Nada por acaso. É verdade. Mas olha, ainda tem mais uma pessoinha que vai falar porque você é gente de expressão nessa tarde do sábado maior. Gente de expressão, um oferecimento do Armazio Sem Paraíba, nesse monumento, a gente homenageando esse grande homem do Piauí. Vamos ver. Falar do Fabrício, que é um bom tempo que eu o conheço, um pouco antes de entrar na polícia, desde a Universidade Federal, onde a gente se formou. E desde aquele tempo, eu vi que ele era uma pessoa muito boa, gente boa, conheci a Amônia também, sua esposa. E logo depois, em 2002, ele ingressou na Polícia Rodoviária Federal. E dois anos depois, eu também ingressei. E essa amizade só aumentou, trabalhamos juntos na Corregedoria da PRF. E depois de alguns anos já dessa amizade, a gente se reencontrou na comunicação social. E já fazem 14 anos, se não me engano, que ele está na polícia. E a relação sempre foi muito boa. Em termos profissionais na assessoria de comunicação, o que eu tenho a dizer é que ele me convidou, passei o substituto dele, mas nunca teve essa estratificação, nunca teve uma postura de imposição de nada. Todas as decisões lá, a gente conversa, é uma equipe muito integrada. Então, o Fabrício é essa pessoa, uma pessoa fácil de lidar, do meu ponto de vista. E lá na assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, a gente sempre toma as decisões em conjunto. É uma equipe integrada, desde o estagiário até o chefe substituto. E também ele está à frente da divulgação das ações da PRF, o que deu uma evolução muito grande, desde a presença dele, a forma enfática como ele divulga a instituição e as nossas operações. E, mais recentemente, talvez por isso ele esteja convidado a participar desse quadro, a questão do sentimento social e da responsabilidade social que ele está passando para o órgão e também da vida dele. Então, acredito que seja por isso e também pelo trato com a imprensa que ele está participando desse quadro e é o reconhecimento de vocês na imprensa para com o inspetor Fabrício. Esse cara trabalha muito bem. Olha, inspetor, é tão legal a gente ter a oportunidade de fazer o que nós estamos fazendo, porque as pessoas lhe verem, mas precisam conhecer a família, porque ninguém vive sem família e sem amigos. Eu até trouxe hoje essa palavra amizade, que a palavra amizade é fundamental na vida de todos nós, não é? Então, estar aqui, porque é tão bacana isso, é muito importante, a palavra amizade. A gente está simbolizando isso aí, as pessoas que estão falando, estão falando muito bem dessa amizade e ter amizade é tudo, é o grande patrimônio de um ser humano, é a maior riqueza de um ser humano. É, com certeza. No caso do Rodrigo, foi, na verdade, foi uma exigência que eu fiz que ele trabalhasse comigo para eu poder voltar para a comunicação e eu sabia das qualidades dele. É um monstro, eu estou muito satisfeito com o trabalho. Mas olha, tem mais uma pessoa que vai falar para você agora. Vamos ver quem é mais essa pessoa que vai falar de você aqui para a gente. É um prazer estar no seu programa para falar de uma pessoa tão especial para mim, como o meu irmão Fabrício. E o Fabrício é uma pessoa que sempre se destacou pelo carisma. Desde criança, quando nós chegávamos no colégio, ele falava com todos os funcionários da portaria, no caminho para a sala de aula, ele falava com todos os funcionários da limpeza, ele ia cumprimentando todo mundo, abraçando, beijando. Então, ele sempre foi muito simpático, muito brincalhão. Ele sempre teve facilidade para fazer amizades. E, por isso, sempre foi muito bom ser irmã dele, porque isso refletia de uma forma boa em mim. As pessoas, sem me conhecer, quando sabiam que eu era irmã dele, já gostavam de mim, já me tratavam com o maior carinho, com o maior respeito. E também é uma honra, um motivo de orgulho ter ele como PRF, porque ele é muito competente, honesto, estudioso, e o nosso país só ganha com um servidor público como ele. E eu queria dizer que eu estou com saudade, e agradecer por ele cuidar tanto de mim, mesmo de longe, e dizer que eu o amo muito, sou mais feliz por ter ele na minha vida. Um beijo. Minha outra irmã. São lindas, né? Lindas. E são apaixonadas por você, viu? Olha, mas eu vou encerrar esse leque de depoimentos com mais uma pessoa que vai falar para você agora. Bora ver quem é essa pessoa? Vamos ver? Veja aí. Tem muita coisa que eu tenho para falar do Fabrício. Enfim, já são 12 anos que a gente está junto, 11 anos casados, e a gente já passou por muita coisa junto, e a gente cresceu, cresceu junto, né? Porque a gente, quando a gente casa, nós dois éramos muito novos. E a gente se conheceu na faculdade, fez a faculdade inteira junto, ele é gente de expressão, porque ele é uma pessoa do coração muito bom, ele ajuda todo mundo que ele pode ajudar, ele ajuda. Ele gosta muito da família, ele faz sempre questão de estar sempre junto com os amigos, ele gosta muito de praticar os esportes com muitas pessoas, ele não gosta de fazer nada sozinho, ele sempre tem solução para tudo. Às vezes eu me desespero, porque às vezes, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Ele sempre diz, calma, a gente vai resolver, e ele resolve. E eu sou muito honrada em ter o Fábio como meu marido, como meu amigo, como uma pessoa que está presente em todos os momentos da minha vida, da minha família, e eu sou muito feliz por ser a esposa dele. É meu amor, né? Bacana demais, viu? A gente vê você, você, esse grande profissional que faz um trabalho tão bacana, na Polícia Rodoviária Federal, a gente conhece o seu trabalho, a gente acompanha através da televisão, e hoje você sentado aqui, a gente contando um pouquinho da sua história, para que as pessoas vejam também em casa e sintam, e vejam que vocês são humanos, que vocês têm família, que vocês têm sentimento, que vocês amam, que vocês choram também, que são normal, que são de carne e osso, não é verdade? É, Mariano, eu sempre faço questão de mostrar para as pessoas que, por trás daquele policial, daquele agente público, sempre tem um ser humano, e eu decidi intensificar essas ações da PRF, porque se fala muito em crise, e a crise hoje, ela é muito mais do que política e do que econômica, ela é uma crise de crenças, as pessoas não estão acreditando em si, e a gente, o nosso país é muito sofrido, sabe? Eu sofri de, meu pai foi lavrador no passado, lutou muito pela gente, e pela PRF, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente especial, e eu decidi me dedicar mais ao trabalho, porque a PRF é um órgão rico, e a gente não precisa esperar 20 milhões, 100 milhões para construir uma escola, construir um hospital, não, você pode usar a estrutura que você tem, para levar o mínimo de dignidade às pessoas, um atendimento bom, uma informação, e eu estava ministrando palestras essa semana, e estava dizendo, como cidadão cobra você, você como agente público, quem está nos assistindo, ele não está desacatando necessariamente, ele está cansado de 500 anos de atraso, e o gestor público que quer ver uma realidade melhor, ele tem que aceitar o cidadão reclamando, porque o nosso povo está cansado, e tem que assumir a responsabilidade, e aguentar aquele dedo na cara, que muitas vezes a gente pega do povo, aquela pessoa não está te desafiando, ela está pedindo socorro, de 500 anos de atraso, de uma coisa pública ineficiente no nosso país, e o nosso dever é mudar isso. Verdade, querido, eu quero agradecer por você ter vindo, eu quero entregar para você aqui, esse troféu, que é em nome do Armazém Paraíba, que faz sucesso, em qualquer lugar, esse é o troféu do Gente de Expressão, onde você vai levar, vai botar no cantinho, e vai lembrar, desse momento que você passou, nessa tarde do sábado, aqui, na sala do Mariana, aqui, conversando comigo, uma conversa de amigo, para a gente contar um pouco, da sua história também, obrigado, parabéns pelo homem que você é, pelo grande profissional, pelo marido, pelo filho, pelo irmão, pelo colega, muito bacana mesmo, adorei te conhecer pessoalmente, e parabéns. Mariana, obrigado, obrigado por tudo, parabéns por levar alegria às pessoas, você tem desafiado, todas as notícias ruins, você chega, quebra, e leva alegria, e tem gente dançando, assistindo o seu programa, tem gente sorrindo, e eu acho muito bonito, quando chega um participante, que brinca aqui, e você brinca com a pessoa, e isso é bonito, é bonito, a gente quebrar, vamos falar mais de amor, vamos assumir a responsabilidade, e a responsabilidade de cada um de nós, fazendo um pouquinho, você que está em casa, às vezes um abraço no amigo, um abraço no vizinho, você começa a mudar o mundo, você começa a levar amor às pessoas, e foi por isso, esse sentimento, quando eu cheguei, eu tive uma experiência muito forte, comandando o Piripiri ano passado, é quando eu pude resgatar, algumas coisas na polícia, o Ronaldo foi um grande parceiro, que estava aí, Mônia, minha esposa, me ajudou muito, todos os meus amigos, e eu estou aqui para isso, eu estou aqui, para levar uma mensagem, de conforto, para as pessoas, que as pessoas acreditem no país, acreditem em si, que a gente vai superar, todo mundo junto, com muito amor, com muito carinho, construir uma realidade melhor, para todos. Muito obrigado, fica mais um pouquinho aqui, parabéns pelo grande homem, Obrigado.